Música Oi galerinha, tudo bem? Hoje eu vou gravar para vocês Verdade ou Mentira? E eu trouxe um convidado especial para vocês A Manuzinha do canal Manuzinha Gonçalves Oi gente, tudo bom com vocês? É um prazer enorme estar aqui Fazer uma participação muito especial Do canal do Pedrinho E o tema de hoje é Youtube! É isso aí pessoal O tema hoje é Youtube E a gente vai fazer 10 afirmativas super legais Vamos ver quem se dá melhor aí Nesse vídeo Você que está aí assistindo em casa também pode participar Vai respondendo no final Coloque nos comentários Quantos pontos você fez Quantas vezes você acertou Então a primeira afirmativa é sobre o Lucas Neto Todo mundo conhece o Lucas Neto Então vamos lá Quando o Lucas Neto fez o clipe da música Acredite nos seus sonhos Ele estava com 5 milhões de inscritos no seu canal Muito bem, eu sou o Lucas 5 milhões de inscritos O canal que mais cresceu no Brasil em junho Verdade! Isso aí! Acertamos! Um ponto aí para os dois Os dois estão indo muito bem Começaram aí Uhul! 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 Vamos à segunda afirmativa Continua no tema Lucas Neto Os aventureiros do canal Lucas Neto São compostos originalmente por 4 integrantes Nesse quadro Lucas Neto se transforma em Super Lucas Muito bem, eu sou o Super Foca! Muito bem! Mentira! Ah, poxa! Ele se transforma no Super Foca! É verdade! Eu esqueci que ele é uma... Ai, meu Deus, cabeça minha Então vamos lá Agora o tema vai mudar Vamos sair de Lucas Neto A gente vai para o canal Pop do TV Ah, Pop do... Então vamos lá O canal da Pop do Começou a ser conhecido com o quadro A Boneca e o Macaco Acho que é mentira Mentira! Dessa vez eu consegui! Olá, crianças! Olá, Pedro! Olá, Manu! E aí, tudo bem com vocês? Bem aqui quem está falando É a Pop do do canal Pop do TV Então vamos às respostas Se vocês responderam que o meu canal Começou a ser conhecido com o quadro A Boneca e o Macaco Uem, 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 uem! Vocês erraram! Então vamos lá agora Quarta afirmativa A segunda sobre a Pop do Foi o canal da Pop do Que lançou no YouTube O desafio Slime Dançante Mentira! Verdade! Eba! Sim, sim, sim! Foi eu quem criei O desafio da Slime Dançando sem parar Inclusive eu tenho uma playlist Lá no meu canal Com quase todos os canais Que aceitaram este desafio Então corre lá Vai conferir Que está muito divertido E bem engraçado Bem, agora eu vou me despedindo Mas antes disso, né? Eu quero agradecer ao Pedro E a mamãe dele Por me convidarem A participar deste quadro Verdade ou Mentira Que eu sou super fã Então vai lá Boa sorte para você E para a Manu E espero que vocês acertem O resto das perguntas, hein? Beijinho, beijinho Mua Tchau Então vamos lá Mais uma afirmativa Agora o novo tema É Family Fan 5 Meu Deus Hum Family Fan 5? Isso aí, vamos lá A família do canal Family Fan 5 Mora na cidade de Orlando Verdade Consegui! 3x3 Vamos acompanhar a resposta Que eles estão dando aí Que eles também gravaram Para a gente essa resposta Tá bom? Oi Pedro Oi Manu Oi pessoal Aqui é a Sofia Do canal Family Fan 5 E eu vou falar para vocês aqui Se vocês responderam As perguntinhas Quer dizer As afirmações Certo ou errado Bom Se vocês falaram Que essa afirmativa Que é A família do canal Family Fan 5 Mora na cidade de Orlando E você falou Que é verdade Você está certo A gente mora aqui em Orlando Faz dois anos E antes Da gente mudar para cá A gente era lá de Goiânia Que fica em Goiás Vamos lá Mais uma aí Sobre Family Fan 5 A família Além de ter o canal De Family Fan 5 Tem outro canal Muito legal Que se chama A vida é uma festa Na Disney Hum Eu acho que é Eu não nem acho É mentira Consegui! O canal se chama Nós 5 na Flórida A gente tem sim Um outro canal Que fala Que a gente fala Sobre vlog A gente sim A gente faz vários vlogs A gente fala Sobre nossa vida Aqui nos Estados Unidos Se vocês dizeram Que é verdade Que o nosso canal Chama A vida é uma festa Na Disney Você infelizmente Está errado Bom Na verdade Nosso canal Se chama Nós 5 na Flórida Então Corram lá Já se inscrevam Porque é super legal Então foi isso Gente Um beijo Eu amei participar Desse vídeo com vocês Um beijo pessoal Se inscreve aí No canal do Pedro E no canal da Manu Também, hein Um beijão Para vocês dois E tchau Agora a gente vai falar Sobre o canal Planeta das Gêmeas Tá? São duas afirmativas Novamente Vamos à primeira afirmativa O nome das meninas Do canal Planeta das Gêmeas São Melissa E Nicole Mas eu tenho certeza Acho que o Pedro colou, hein? Peraí Então vamos lá A resposta é verdade Então vamos lá Segunda afirmativa Não vale colar, hein, Pedro? Segunda afirmativa Do Planeta das Gêmeas O envio mais famoso Do canal Planeta das Gêmeas É o clipe oficial A aluna exemplar Eu acho que é É Mentira O vídeo mais assistido Do canal Com 73 milhões De visualizações No dia de hoje É o clipe oficial O Dono do Meu Coração Também é um clipe Mas não é Daquela música Tá? Então vamos lá Agora O último tema É Do canal Arthur HB Meu Deus Vamos lá Meu Deus Primeira afirmativa Sobre o Arthur HB É Arthur e Beto Os dois principais Integrantes do canal Arthur HB São irmãos Irmãos? Eu não sei Mas eu vou estar esse É mentira Olá pessoal Tudo bem com vocês? Olá Pedro Manuzinha Aqui é o Beto Do canal Arthur HB E quem falou Que eu e o Arthur Somos irmãos Errou Não é verdade Eu sou o pai do Arthur E essa é a verdadeira resposta Valeu Tá? Então vamos lá Segunda E última afirmativa Sobre o Arthur HB E sobre a brincadeira Acabou O jogo nessa afirmativa Então vamos lá No vídeo Reagindo ao planeta Das gêmeas O encontro de Nicole Com o Arthur HB Nicole escolheu O vestido De abóbora Eu acho que é a minha inteira Também É verdade Olá pessoal Tudo bem com vocês? Aqui é o Arthur Do canal Arthur HB Então A Nicole De olhos fecheados Tinha duas opções E se vocês Disseram Que era verdade Que ela Escolheu Ir de abóbora Vocês acertaram E eu queria agradecer Aqui ao Pedro E a Manuzinha Que nos chamaram Para participar Desse quadro Um abração Aí Então É isso aí pessoal Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo De hoje O Pedro Conseguiu vencer O desafio Hoje Mas A Manuzinha Também está de parabéns Foi por um triz Eles foram muito Muito bem No desafio De hoje Um beijo E até O próximo Vídeo Tchau Beijo Tchau